Música Oi, cubazada, tudo bom com vocês? Eu tô me sentindo... Ui, congelado Olha a situação que eu tô aqui em casa hoje Usando esse poncho Que não tem coisa mais feia nesse mundo Meu Deus, mas é quente E usando essa pantufa de dinossauro também Que eu gosto dela, não é tão feia não Pelo menos eu fico aqui em casa quentinho e feliz Eu ia ficar mais feliz ainda se vocês se inscrevessem No meu canal, desgraça Se inscreve no meu canal, clica aí no botãozinho aí O vermelhinho, é só clicar Já tá escrito, é facinho Música Música Nossa, mas hoje tá tão frio que eu não tive coragem De passar gel na minha cabeça E eu fui dormir ontem como quem não quer nada A hora que eu acordei hoje cedo que eu tirei a coberta assim Ai minha nossa Eu já me cobri com o outro lado da coberta Isso porque eu tava dentro de casa, ainda eu coloquei a roupa A hora que eu fui sair lá fora Aquele frio era o mesmo que eu disse Levar um tapa na cara Voltei pra trás que nem o Michael Jackson Música Música Eu tenho que parar com essa manguinha de Michael Jackson Daí coloquei um monte de blusa E daí sim eu pude sair de casa hoje Uma coisa que é ruim no frio É que a gente é obrigado a repetir roupa Porque a gente não tem muita blusa Camiseta a gente tem várias Mas blusa a gente não tem bastante Então o que que acontece no frio? A gente põe sempre a mesma blusa E vai trocando a roupa de baixo Se uma pessoa olha a gente 3, 4 dias consecutivos Ela vai falar assim Alô corqueira Faz 4 dias que tá com a mesma roupa que eu vi E eu lembro antigamente quando eu estudava Aquele frio que frio que tava Minha mãe vinha me chamar pra ir na escola Julio levanta pra ir pra escola Ai mãe tá frio Julio já falei pra você levantar pra ir pra escola Mãe tá muito frio Eu não consigo Eu não vou hoje Pois você levanta Senão eu vou esquentar Você é no tapa E eu dou certeza Do seu facebook todo 30% das pessoas não tomam banho de ontem pra hoje Tô com o rabo azedo E não é todo mundo que toma banho no frio Eu mesmo Você mesmo já deixou de tomar banho no frio uma vez Porque tomar banho no frio é uma luta E eu não entendi até agora Por que que não inventaram um chuveiro comprido assim Porque você esquenta um lado e congela o outro E você já apanhou da sua mãe no frio? A minha mãe quando era pequena me pegava no frio Ela batia Conforme ela batia Parecia que doer duas, três vezes mais assentada Pá! Chegava a chupar no couro com aquele frio E tem gente que fala que no frio as pessoas ficam mais elegantes É que você não vira a minha mãe no frio ainda Duas, três meia no pé Com o chinelo de dedo enfiado Puxando as meias assim Duas, três camisetas por cima Mais uma brusa de fechar por cima assim Daí ela pega um cobertorzinho que ela tem em casa Ela se enrola que nem um corozinho no cobertor assim E deita no sofá de dois lugares Bem coidinha assim o dia inteiro Fica só o zóio aí pra fora assim Se se novela E vocês já repararam, fubazada? Que no frio dá mais fome na gente ainda Hoje tava tão frio na hora do almoço Que a hora que eu fui pegar a comida Tava lá em cima do fogão Uma panela de sorvete de feijão Uma panela de sorvete de arroz Uma panela de sorvete de salsicha Tudo dura assim Tive que quebrar uns pedaços Pôr no prato e colocar no micro-ondas O micro-ondas de casa no mais quente Ele dava morno Apertei o botão do micro-ondas Ele fez assim Foi 4 minutos e 30 Só pra esquentar o prato de comida E daí você tem que bater a pratada rápido Porque se não comer logo Esforia tudo a comida Mas a pior parte não é comer comida gelada A pior parte é a hora de lavar a louça Quem que quer lavar a louça Nesse frio Jesus? Quem é mãe ainda pode pegar o filho E mandar ele lavar a louça E quem é filho Que não tem o que fazer É ficar ali só torcendo Meu Deus do céu Tomara que a mãe não mande eu lavar a louça hoje Júnior vai lavar a louça Ah mãe Vá lavar a louça Júnior A mãe vai dar frio E no frio tu não tem fome desgraçada Você vai lavar a louça agora Minha mãe não tinha dó de mim no frio não E em casa não tem torneio elétrico Porque a mãe fala que gasta muita força Negócio é esse pra gastar força Não é você que paga a conta de luz né Não tem frio certo pra lavar a louça E é isso Eu não nasci pra viver no frio fubazado Eu tenho ciúme de nordestino Que vive no calor o ano inteiro E eu aqui nessa situação E você fubazado A sua cidade tá frio também Onde você mora tá muito frio Você gosta de frio ou gosta do calor? Escreve aqui Dê o seu like O seu joinha Que é muito importante pra mim E pega esse vídeo E já sabe né Desgraça Compartilha Tchau Até o próximo vídeo Vocês já repararam que no frio Vocês já repararam E vocês já repararam fubazado Que no frio dá mais frio E você E você Hoje 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 tava tão Hoje tava tão Eu já me cobri Ai minha moça Eu já me cobri Com o do Do seu E uma coisa eu dou certeza pra você Eu já me cobriu E você Eu já me cobriu Eu já me cobriu